Olá galera, iniciando transmissão do Eternal, primeira transmissão, primeira transmissão, não, não, com certeza tá rolando, então vamos lá né, abraço aí pra todo mundo aí que tá compartilhando aí, que tá ajudando aí, né, um abraço aí, olá meu grande Theo, meu sócio aí, vamos acompanhar a galera, essa parte que eu tô aqui do jogo vai fazer uma raiva grande, mas sem medo, um abraço aí pro meu irmão Moisés, o Cabelinho, que vai, ajudou a Cíntia, o pessoal aí do meu grupo aí, do Santos, um abração pra galera aí, vou mandando um salve aí pra galera, vou lembrando aí que vou acompanhando aqui, pessoal do grupo da família Maia, um abraço, salve, Ok, vamos iniciar lá, a gameplay, o Eterna, eu tô jogando a dificuldade ultra violento, vou morrer bastante, vou passar muita raiva, mas é isso aí, Quem gostar aí já vai seguindo o canal galera, compartilhando aí pra ajudar, canal novo, primeiro vídeo, né, primeiro vídeo aqui no Twitch, Vamos lá, depois que tu me dá o retorno aí, como é que tá a questão do áudio aí, E aí 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 já foi e meu amigo é difícil feita a mulher acompanhando aí galera deixando um salve que eu vou respondendo aí assim que der certo um pouquinho enferrujado porque jogo só final de semana o jogo aqui quem tem com esse jogo que sabe é muito difícil de ficar parado a parar muito tempo já era a chupa cabra é a razão de a na mulher e a gente vai se lembrar com isso não pegar vida a sua quase morrer é difícil nem é brincadeira não o bagulho é o sacado é muita treta e aí tá eu havia um mala sombra por lá e eu tô sem munição mas agora Lascou galera, lascou Vou pegar uma vidinha aqui Opa Eita porra vei, tapei nas ultimas Cada fase dessa aqui Eita Gose Cada fase dessa aqui é mais de uma hora Pegou Uma lascadora ali pra dar Pra dar coisa Pra dar chifrada Que é um porno Mata o cara aqui só na chifrada aqui Deve ter sido um porno Opa Opa Olha 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 Aqui pra matar tem que pegar por trás Dá um analisado agora aqui velho Pegar algumas coisas aqui porque O bagulho foi brabo Munição Dá uma olhada aqui no mapa Pra ver onde tem as coisas né Perdido que cachorro em mudança Deixa eu ver Deixa eu ver aqui tem Negócio pra pegar aqui atrás Opa Life Negócio pra pegar aqui Interrogação Pegar logo Pegar logo os secretos Aqui Aqui galera Vou colocar muitas vezes aqui Porque Quero fazer 100% de todos os mapas né Todas as fases Tem que dar uma olhada Tem que dar uma olhada em direita Esse ponto aqui Esse aqui Não é agora Tá pelo outro lado Vamos ver Vamos ver mais aqui Tem um bem ali Deixa eu ver se dá pra pegar já Vamos ver se dá pra pegar Vamos ver se dá pra pegar Só que não abri ainda aqui Só que não abri ainda aqui Exatamente aqui Tem que abrir essas bocas Essas marmotas aqui Qualquer dúvida aí sobre o jogo galera Vocês podem perguntar se eu souber Aí vou tirar a dúvida de vocês É o Doom Eternal Não E aí senhorita Leslie Colocou pra galera aí Todo mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá É eu acho que ir pra trás Não falta nada não Esse ponto de interrogação Vou ter que vir por aqui Essa aqui tá fechada Eu já peguei Então vamos lá Meus irmãos Meus irmãos Vamos ajudar a tornar confortável A transição de nossos amigos Boa noite quem tá chegando aí Olha aí quem tá O próximo tá aí Deixa a mensagem aí que eu vou respondendo Correspondendo Correspondendo De acordo com O que temos tempinho aqui Eu tenho que matar o cara aqui na serra Vai pra Eita É pra bobônica filho de uma égua Eita porra Vou pro local mais pacato O primeiro A criatura parecia um híbrido de réptil Com humano Vou pegar logo aqui Desbloquear A habilidade aqui da arma Detonação remota Detonação remota Detonação remota Boquear Abraço aí pro O irmão da Mary tá acompanhando aí Na live Minha assistente aqui é a George Leslie Valeu Valeu meu grande um abraço aí Valeu meu grande um abraço aí Nave mande mensagem alguma coisa Não vai me dizer que é uma mensagem Dá pra tu ver a mensagem que o pessoal manda Tá? Vai tu ver aí Vai meu grande um abraço aí Tudo de bom É o É Sdiffer Sdiffer vamo lá meu grande, vamo pra treta eu já tinha passado dessa fase aqui velho, deu um shield aí eu tive que recomeçar tudo de novo um ataque na cerca é pra pegar munição tô sem munição aqui deixa nada pra trás, dá uma vasculhada aqui ok, é aqui que é aqui mesmo vamo lá, vamo na tranquilidade eita, eita eita